Ok, estamos voltando, vamos dar continuidade Eu estava conversando com a Sofia Sofia, ativa aí, só me responde Se você, se a Chapeuzinho Vermelho fosse um menino Que nome você colocaria? Capuz Azulzinho Capuz Azulzinho, Capuz Azul Ok, meninas, meninos, então façam a atividade, ó Aqui, vocês vão ter tempo pra casa, tá? Pra fazer essa atividade, ok? Vamos para o próximo Na página 22, procurem jornais, em revista ou na internet Cinco nomes que podem vir precedido por Ou recorte e escolhe no quadro Em seguida, ao lado dos nomes, escreva o par correspondente Então vocês vão procurar em revistas ou em jornais Palavras que nem, por exemplo O papai, aí vocês colocam o papai E depois escrevem a mamãe Mas assim, procurem palavras Por exemplo, o cachorro O cachorro, o gato, a gato Primeiro você vai procurar A gente vai procurar E a gente vai procurar A gente vai procurar E aí fica E lá, estou aqui, ó Pra casa Aí, tem o recorte da... A terra, o jogo da memória Eu também sei que eu também A gente vai procurar Tem um jogo da memória Alguém pode me mostrar o jogo da memória? Eu não encarço de vocês aí Um jogo da memória Você não tá me ouvindo? Arthur, fala aí. A gente não tá te ouvindo direito, seu som não tá baixo. Vou colocar aqui de novo, antes de ver aqui. Aí, pronto. E agora, melhorou? Tá te ouvindo. Ah, tá. Sim. Ok, gente. Procura aí, Arthur, no encate Jogo da Memória. Mostra aí pra gente. Podem procurar, gente. E aqui, ó. E aqui, vocês vão procurar em revista, em jornais, pode ser na internet. Se for na internet, tem que imprimir. Gente, se for na internet, tem que imprimir a palavra. Por exemplo, o gato. Aí, você vai escrever a gata. O rato. A rata. O papai. A mamãe. Então, vocês que... Ó. É que precede, né? É precedido pela letrinha O. Tá? Lembrando, de novo. É recorte e escrita. É o jogo da memória esse daí? É o jogo da memória. Tem o jogo da memória, que eu tô sem meu livro, tá? Procura aí. Continuando. Otografia NH. Procura aí. Quem já encontrou o jogo da memória? Ah, tá. Ó lá, gente. O jogo da memória. A Manuela achou. A Júlia também achou. Tá? Então, vocês recortem pra brincar aí. Vocês podem ver que tem, assim, o rato e a rata, não é isso? Ok. Uma das versões da história de Chapeuzinho Vermelho conta que a mãe da menina lhe recomendou que não fosse a casa da avó pelo caminho da floresta. Pois, além de ser mais longo, lá era onde morava o lobo. A menina não obedeceu a sua mãe. Foi pela floresta, cantando e colhendo flores pelo caminho, permitindo que o lobo chegasse primeiro à casa da vovó. Observe a palavra caminho. Ela tem sete letras, mas apenas seis fonemas, pois as letras NH têm apenas um som. Observe outro exemplo. Por exemplo, gente, manhã. Deixa eu falar aqui com Bernardo. Bernardo, responde pra mim. Na palavra manhã, tem quantas letras? Cinco. Cinco. E quantos fonemas? Fonemas é aquilo que, quando você fala manhã, você entende você entende as letras? Duas. Não, aí são sílabas. Ó, quando eu falo man, quando eu falo man, eu sei que tem um M e o A, não sei? Sim. Isso. quando eu falo manhã, eu sei que tem o M e o A. Quatro, então? Quatro, exatamente. Vovózinha. Lê pra mim, vovózinha. Quantas letras? Vovózinha. Nove letras. Nove letras. E o fonema? Quando eu falo vó, ó, vó, vó, si, nha. Esse nha aí, não dá a impressão que é só o A. Nha. Então, eu tenho quantos fonemas? Vamos contar? vovozinha. Sendo que cada um, eu vejo dois. Quantos fonemas eu tenho? Hein, Bernardo? Oito. Oito, muito bem. Chapeuzinho, tem quanto? Quantas letras? Onze. Onze. Quantos fonemas? Lê chapeuzinho pra mim, vamos lá. Chá, eu falo chá. Quando eu falo chá, não dá a impressão que é X, A? Então aí são dois, né? Não é três, são três letras. Vamos tentar fazer assim. Se eu ler o chapeuzinho, eu leio assim, ó. Chapeu. Ó, péu. Certo? Sim. Não é isso? Chapeuzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque eu só entendi, não é nove? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você entendeu? Sim. A gente, ó só, o chapeuzinho, ele é escrito assim, ó. Quando eu falo chá, né? Aí eu falo péu. Quando eu falo péu, eu consigo ver que tem o pé, o E e o U, certo? Eu não percebo? Sim. O Z, ó, Z, certo? E eu falo, ó, chapeuzinho, ó. Não é isso? O H, ele não tá aí, não é verdade? Não é verdade? Um. Ok. Então, aqui vai dar nove. Deixa eu falar agora com... Heloísa, Heloísa, vamos lá ver se você entendeu. Docinho, Heloísa, tem quantas letras? Sete. Sete. Agora, docinho, ó. Quantas, quantas o fonema? A questão do fonema tem quanto? Aqui tem nove, tá, gente? Eu esqueci de pouco. E a questão do fonema aí de docinho, tem quanto? Seis. Seis, muito bem. Nós temos aqui, ó, menininha. Quantas letras? Nove. Nove. E o fonema? Oito. Oito, muito bem. Nós temos lobinho. Lobinho. Sete. Sete. E o fonema? Seis. Muito bem, seis. Perfeito. Tá, eita, aqui entrou doido, gente. Entrou oitenta e seis, o seis ele baixou no outro. Gente, pirou aqui legal agora. Tem hora que ele pira de um jeito que só Jesus na causa. Então, vai ficar aqui, oitenta e seis mesmo, porque eu não vou ficar me matando, não. Mas o oito tá aqui, esse seis é embaixo, tá, gente? Pra quem entender, esse seis aqui é embaixo. Ok. Imagina vinte e quatro. Vamos lá comigo. Vamos ver se ele vai descer agora, né? Ele deu uma travada aqui. Página vinte e quatro. Sim. Você sabia que na África também cai neve? Alguém sabia? Eu não sabia. Alguém sabia aí, gente? Sim, 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 sim. Eu não sabia não, gente. Mas na África também cai neve, sabia disso? Que legal, né? Eu não sabia. Isso acontece no monte Kilimanjaro. Kilimanjaro. Tá? Que fica no coração do continente. Deixa eu subir aqui, tá? Deixa eu ver se vai aqui, ó. Isso. Ele é muito alto e sempre faz frio lá em cima. Esse cenário é o local onde se passa a história da pretinha de neve e dos sete gigantes. Temos mais uma história aí. Olha que lugar lindo, gente. Olha que belíssima paisagem. Olha que. É de encher os olhos, isso aqui. Então, vamos lá. Prova a ler pra você. Pretinha de neve e os sete gigantes. Então, não é branca de neve e os sete anões. Em um monte chamado Kilimanjaro, vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido, mandão e tinha voz de trovão. Imaginem aí, gente. Vão imaginando esse rei aí. Um rei mandão que tinha voz de trovão. Então, a voz dele já assustava, né? Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha. Pensem em uma pessoa boazinha que vocês... Ai, como ela é boazinha. Mas que não era de muita conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O primeiro marido dela havia morrido, deixando-a com um bebê, uma menina. O rei resolveu se casar com essa mulher. Porque, além de ser uma boa dona de casa, tinha mãos e fada para fazer doces. E o rei, além de convencido e mandão, também comia um doce atrás do outro. O que o fez ficar um tanto quanto barrigudinho ou barrigudão. O rei não gostava muito de sua enteada, que tinha crescido e era uma menininha muito curiosa, chamada Pretinha. Ela tinha mania de fazer uma pergunta atrás da outra. E ele não tinha a menor paciência para responder a ela. Mas ela sempre insistia. Padraço, por que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com voz de Dom Petrovão. Não sei! Vou perguntar à sua mãe! Ah, padraço! Ela está sempre ocupada fazendo doces para o Senhor? Pois ela faz o que se precisa fazer. Não posso! Não posso ser os meus doces! Todas as vezes em que a Pretinha queria conversar e brincar com a sua mãe, ela dizia Agora não, Pretinha! Estou ocupada fazendo doces. Estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louça para lavar. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz. Ela queria brincar, né, gente? Ela queria a mamãe dela, ela queria poder brincar. Ela queria que o padrasto dela fosse mais legal com ela. Então, ela também não tinha com quem brincar. Nunca havia saído de casa e se sentia sozinha, abandonada. Além do mais, fazia um frio daqueles no castelo, um frio tão grande. Por isso, Pretinha passava muito tempo brincando na cozinha, que era um lugar mais quentinho, né? Já que o fogo estava sempre ligado. Além do mais, gostava de ver o seu reflexo no tacho de cobre que sua mãe usava para fazer os doces. Como não tinha com quem conversar, pôs-se a falar com o tacho. Gente, olha a Pretinha aqui, que linda que é ela, mas ela tá com raiva. A mãe dela só vive fazendo doces. Tacho de cobre, tacho de cobre, existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E o meu padrasto é muito chato. E não é que o tacho de cobre respondeu? Ela levou um susto quando ouviu uma voz vinda dentro do tacho. Não fique triste, não, Pretinha. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué! Eu não sabia que o tacho de cobre falava. Espelho não fala também. Isso é um conto de fada, ora. Ah, é? Então. Tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho com quem brincar. Ih, Pretinha, acho que isso vai dar um problema. Seus pais não vão querer te levar. Mas vou assim mesmo resolver. Então, assim, gente. Quem quiser ler essa história, está aqui. Filho Rubens. É o Rubens Filho, tá? Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. São Paulo 2009, adaptado. Então, assim, é só vocês procurarem na internet. e tem toda essa historinha aí pra vocês, tá? Bem, o que você achou da história? Eu gostei. É legal ler até o final, né? Vamos procurar na internet? Eu vou. Depois da aula, eu vou. Obrigada, príncipe. Ok, gente. Ô, Manuela. Por que Pretinha de Neve era uma menina triste? Por que Pretinha de Neve era uma menina triste? Sim. Porque a menina não tinha que entender brincar. Então, ela brincava só. Isso, porque ela não tinha... Podem escrever, tá? Com quem? Brincar. Foi a resposta aqui, ah. Tá? E também tinha uma coisa também. Vou colocar aqui, ó. Porque eu lembro que ela falou que ela nunca tinha saído que foi isso que ela falou de casa. Saído de casa e era muito sozinha, né? O que foi? Ó, o que foi? Olha a minha pedra que bonita que eu vou dar pra você. Ah, tá bom. Então, vamos lá, gente. Coloque aí, ó. Tá? Porque ela não tinha com quem brincar. Nunca tinha saído de casa e era muito sozinha. Ô, Júlia Roberta. o que que você acha? Lembra que aqui na história ela fala, a Tretinha fala? Aqui, ó. Mas vou assim mesmo, resolvi. O que você acha que aconteceu? eu acho que ela ela saiu da frente do 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 onde? É Tartx, nome? Não, não. Ela tinha saído da cozinha e foi porque a mãe não, não. Você acha que a história é isso aí? Onde vai aparecer o gigante? Ah, eu acho que vai aparecer o gigante. É, o que que você acha que aconteceu aí? É, o que que você acha que aconteceu aí, Ézo? Tá difícil de falar com Ézo. Heloísa, o que você acha que aconteceu aí? Ah, eu acho que ela saiu sem obedecer nem o pai nem a mãe. Então, vamos colocar eu acho vamos pôr assim que ela fugiu de casa tá para conhecer o mundo lá fora que tal? O que que vocês acham? Foi de lá não é isso? Legal, né? Vai escrever tudo. Arthur, você sabe o nome dos... Dos quê? Dos sete anões? Quer dizer, que sete anões, Oxi? Não, eu quero dos sete anões da história de Branca de Neve. Não sei não, não sei de nenhum. De nenhum? Nenhum, você não lembra? Então, eu vou lá. Manuela, você lembra de algum aí, Manuela? Eu lembro, eu lembro do Dunga, do Zangado, do... Calma, calma, calma. Então, vamos lá. Dunga, calma, deixa eu escrever aqui melhor. Dunga, que mais? Dunga, que mais? Dunga, que mais? Feliz, que você falou. Que mais? Triste? Não, esquece, eu tô falando dia não. Eloísa? Antes tinha um chamado sonhador. Não, não. Vamos lá, vou pular pra outro. Julio e Roberta, lembra de algum? Dorminhoco. Não é dorminhoco, é soneca. Ah, é? É o soneca. Gente, deixa eu só arrumar aqui, porque eu coloquei... Peraí, peraí, gente. Só uma coisa. Ó, eu vou colocar aqui, ó, Zangado. Eu não coloquei com letra maiúscula. Feliz. Tá? Nós temos o dorminho. É o... Soneca, perdão. Soneca. É, soneca. Daí, Zangado. Daí, Zangado. Daí, Zangado. Daí, Zangado dorminho. É, soneca. O que mais? Soneca. Vamos lá, Bernardo. Você lembra de mais algum? Eu tô pensando. Sofia, você lembra de algum? Preguiça, outro? Preguiçoso? Não, não. Não lembro de mais nenhum. Não. Mariana, você lembra de algum, Mariana? Ana Júlia, príncipesa. Você lembra de algum? Não, não. Você lembra de algum? Não, eu só não lembro. Então, vamos lá, Zangado. Então, a Prô vai colocar aqui. Não, mas não vai muito bem. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês esqueceram aí, ó. Tem o Dengoso. Dengoso. Todo mundo esqueceu do Dengoso. Tem um que é o mestre. Tá? E eu acho que só falta um. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Sabe qual é esse? É um super legal. É o Atin. O Atin. Atin. Então, esses aqui são os nomes dos sete anões. Dunga, Zangado, Feliz, Soneca, Dengoso, Mestre e Atin. Escrevam aí. Vou enviar pra vocês uma atividade. Hoje vai estar no Spont. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo falar com a Lívia. Eu vou falar aqui com a Enzo. Enzo, na história da Chapeuzinho Vermelho, quais são os personagens? O Lobo. O Lobo. O Lobo. A Chapeuzinho. A Chapeuzinho. A Vovó. A Vovó. E o... Como é mesmo? Eu acho que é Bispo, assim. Eu não lembro. Ótimo. Calma. Bernardo, nós já sabemos que tem o Lobo, a Chapeuzinho, a Vovó e mais. O quê? Eu não ouvi. Na história da Chapeuzinho Vermelho, quais são os personagens? O Lobo. O Lobo. A Vovó. A Vovó. A Mamãe Dela. A Mamãe Dela. Isso, a Mamãe Dela. Quem mais? O Caçador. Ah! Ok. Ok. E o Caçador. Então, gente. O Mariana não tá na hora de brincar agora, Mari. Tá na hora do livro e o caderno. Então, assim, gente. Na historinha da Chapeuzinho, nós temos o Caçador, a Chapeuzinho, a Vovó, o Lobo e a Mamãe. São cinco personagens que eu peguei. O que é que vocês vão fazer? Deixa eu colocar aqui, vou compartilhar isso aqui com vocês. Vocês irão fazer uma pesquisa na internet e vocês irão fazer o dedoche. Pode ser de papel, pode ser de viá, tá? Ó, vocês vão fazer os cinco personagens. Vocês vão fazer aqui, ó. Aqui é dos três porquinhos. Eu quero dar a Chapeuzinho. Olha só. Vão fazer a Vovó, a Mamãe, a Chapeuzinho, o Lobo e o Caçador. Vou mandar, ó. Tem aqui também, ó. Tá vendo? O Lobo, a Vovó, a Mamãe, a Chapeuzinho e o Caçador. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão fazer o dedoche. Cada dedinho, tá vendo? É um personagem. O Caçador, o Lobo, a Chapeuzinho, a Vovó e a Mamãe. Ok? Vou enviar isso hoje pra vocês. Mas não finalizou, não, a aula, tá? Aqui, ó. Coloque pra casa. Página. 127. Temos também aqui uma cruzadinha, tá? Pra casa. Página 28. Até a página 28 vocês têm lição pra casa. Agora eu vou... Exo. Ficou alguma dúvida em tudo que eu falei sobre o fantoche que você vai fazer? Não. O dedoche. Na verdade, é dedoche. Eu já pensei um pouco como que eu vou fazer. Ótimo. Vocês podem fazer o dedoche de vocês. Vocês podem desenhar e pintar também, tá? Obrigada. Sofia. Ficou alguma dúvida sobre o dedoche? Não. Não. Vocês podem desenhar, podem fazer ou podem imprimir, tá? Ou podem fazer com EVA ou com tecido, do jeito que vocês quiserem. Ana Júlia, alguma dúvida sobre o dedoche? Sim. Sim. Fale. Eu não assisti o começo. Eu não assisti o começo da aula. A minha avó, ela tá no seu loja e eu faço aula com ela. Eu sei. Aí, né? Não deu um tempo. Então, fala pra vovó assim. Vovó, a minha professora vai enviar no esponte um modelinho de fantoche. Eu vou fazer o dedoche. Eu vou fazer o dedinho, com os dedinhos. A historinha da chapeuzinho vermelho. Você vai fazer a chapeuzinho, o lobo, o caçador, a vovó e a mamãe. Tá? Eu marco o dia da entrega, tá bom? Todas as lições, até a página 28, que hoje eu trabalhei, do livro 8, você pode fazer, tá? Ok? Obrigada. Bê, alguma dúvida, Bê, que você queira me perguntar? Não. Entendeu como você vai fazer o dedoche? Sim. Obrigada, príncipe. Obrigada, príncipe. Mariana, alguma dúvida, Mari? Professora, a gente tem que fazer no dedoche um buraquinho pra gente colocar o dedo ou não? Sim, 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 pra colocar no dedo ou você pode fazer, esse é o dedoche. Se você for fazer o fantoche, então você faz o fantoche, mas usa palito de picolé pra segurar, tá? Ah, tá. Ok, obrigada. Pode desativar aí, por favor. Manuela, alguma dúvida, Manuela? Não, professora. Entendeu tudo direitinho. Eu vou fazer o fantoche, porque o fantoche é mais fácil de fazer. Ok, obrigada. Muito bem. Arthur, pode desligar aí, Arthur. E aí, Arthur? Agora você já sabe o nome dos sete anões? Agora sim, né? Esqueci todos. É? Atim. Não grava de nenhum? É? Atim, mestre de corso, junga, zangado, né? Já tem ideia de como você vai fazer o seu dedoche? Você vai fazer o dedoche ou o fantoche? Fantoche. Fantoche. Fantoche é mais rápido, né? Você é bem espertinho, né? Professora, pode usar palito? Pode ser. E se for com palito, é fantoche. Tá? Pode desenhar e depois colar o palitinho e apresentar. Eu vou marcar a data de apresentar, tá? É logo do comecinho da próxima semana. Tá? Beijo, príncipe. Pode desativar aí. Júlia Roberta, que eu não falei com você. Júlia Roberta. Professora. Fale. Eu quero falar um negócio. Pode falar seu negócio. Na escola, a gente fez um fantoche da... do Japãozinho Vermelho na escola. É, mas agora é comigo que você vai fazer, tá? Já que você tem o fantoche, agora faça o dedoche. Dedoche é o que coloca no dedo. Fantoche é o que a gente segura. É, eu pesquisei. Deixei a minha mãe vendo, vendo como faz, que ela vai me ajudar. Ok, pode desligar. Deixa eu falar. Tá faltando quem eu falar. Elo. Eloísa, você entendeu tudo direitinho? Entendi, mas eu acho que minha mãe não sabe fazer. Ela vai ter que pesquisar na internet junto com você. É. Mas aí eu vou mandar um passo a passo, tá? Tá. Tá bom? Se for fazer dedoche ou fantoche, você escolhe, tá bom? Eu acho que eu vou fazer um dedoche. O dedoche é mais bonito, né? É mais gostoso de fazer, porque fica no dedinho assim. Eu tenho um dedoche também, tá? E sobre a aula, você ficou com alguma dúvida? Não? Ótimo. Ramon, eu não consegui falar com você a aula toda. Você está agarrado com o cachorrinho. Enquanto isso, não está prestando atenção em mim. Ramon, ativa seu áudio. Precisamos conversar? Vamos conversar. Ramon, você entendeu como que você vai fazer o dedoche ou o fantoche? Entendeu? Responde com a boquinha. Não, eu quero que você responda, eu quero que você abra a boca e fale. Você não é surdo? Ativa aí. Você sempre fala comigo? Ativa. Bonitinho. Sim. Isso. Você entendeu a aula? Sim. É? Muito bem. Tá? Contava com o seu livro aí hoje? Aham. Tava com o livro oito. Ah, parabéns pra você, tá? Faz tudo bonitinho aí, tá bom? Tá. Beijo. Falta mais alguém? Eu vou falar. Sofia, já falei com você. Aninha, já falei com Aninha. Enzo. A Manu. O Arthur. Ótimo. Turminha. Nossa aula está finalizando. Falta menos de um minutinho aqui já aparecendo pra mim. Tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tá? A gente se vê. Eu vou colocar tudo no esponte bonitinho. Entre hoje e amanhã, tá, gente? Vai depender muito aqui do meu tempo corrido. Tá bom? Porque eu também tô corrigindo a atividade. Tá? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Amanhã a gente tem aula de Ciências da Natureza e Ciências Sociais.